Ok, nós estamos aqui com o Jesse Valdo, que é o cara que vai contar a história do Barro Duro. Mais ou menos, mais ou menos, porque eu não tenho a história de idade de todo do Barro Duro. Eu não tenho a história de idade de todo do Barro Duro. O Barro Duro, ele foi fundado em 1940. Foi o Zé Borges, né? O famoso Zé Borges e meu avô, Lardilau. Lardilau morava ali, aquela casa ali, daquele pezinho de pau verde, de lá na beira do Barro do Caioção. Ah, do lado do Barro do Caioção. Isso. A casa de quem? Lardilau, nossa rua, né? Então foi uma das primeiras casas que foi feita aqui dentro do Barro Duro. Aí depois o Zé Borges, que era essa casa aqui. Qual? Essa aqui, que hoje é de Ronda ali. Onde tem o telefone. E tem o João Geraldo. É o lugar desse mercado. É o lugar desse mercado aí, que era a casa do famoso João Geraldo. É o mercado municipal, né? Era o homem do dinheiro aqui dentro do Barro Duro. Era o homem do dinheiro? Era o homem que depois prendia os caras na cadeia dela. E ele ia lá e mandasse soltar a cor e tinha que soltar. Ah, é? É. E aí nós vamos andando pra lá. Então deve ter uns 70 anos no Barro Duro. 70 anos. E aqui era o que nessa praça? A praça aqui era somado. Na época ali tinha uns pés de cajá. E na frente da casa da minha avó, Maria, que era Maria de Adilao, chamada a nossa avó. E depois veio o Manezinho. O Manezinho Cacudo, né? O carinha avó. Ali, onde aquele pessoal tá. Que hoje é de Missinho. É ali que morava o Manoel Paulo. O Manoel Paulo. Então aqui é a história do Barro Duro, né? Contada por Jesse Valdo. Que tem 70 anos de idade o Barro Duro. Tem mais uma praça ali do lado, né? É, tem uma praça ali. E lá pra baixo? Aqui é a rua da Empoeira. Rua da Empoeira, né? Aqui é a rua da Empoeira. Rua da Empoeira. É, aqui vai pra Empoeira, Saini Guarimba, vai pra Testa Branca, Lagoas, Taberaba. Rua do Vento. É, aqui já tem em São Paulo aqui. Tá aí. Esse que vai passando é o nosso amigo Bida. Ah, é o Bida. É o homem de Zé Neto. É o homem de Zé Neto. É, Zé Neto quando chega aqui tem que ver Bida. Aí você dá uma passada pra mim aí que eu vou finalizar. Segura aí. É isso aí. Estamos aqui gravando no Barro Duro, mostrando aqui a história do Barro Duro, como foi fundada por o nosso amigo aqui, instrutor Jessivaldo. Nós vamos fazer uma matéria aqui pra contar a história do Barro Duro, que não acaba modernizando e ninguém sabe como foi que nasceu o Barro Duro. É. Na época que nasceu. O Barro Duro tem 70 anos, segundo o Jessivaldo, tem praticamente, aí quase, meio século de, mais de meio século de idade, fundada por a nossa família Cruz e o pessoal Zé Boge. A família Cruz aqui é grande. É, não é grande. Então, essa é a história do Barro Duro que eu vou mostrando aqui pra vocês do Barro Duro. Nós vamos mostrar mais coisas aí que temos pra mostrar. É. Ok? Beleza. A paz do Barro Duro, esse maneiro negócio aqui não é nem queijo. Posso falar não? Vamos lá, Jess, você vai mostrar mais coisas, a história do Barro Duro. Agora, aqui nesse quiosquezinho era uma cabana, eu já tomei quando eu fazia minhas zoadas. É? Fazia meu tom, minha festa. Já foi, você já trabalhou aqui. E aquela casa ali? É o que? Aquela casa verde. Ali a gente tem o posto de saúde. Aonde que é o posto de saúde? O posto de saúde ali é do lado da casa de Bertino. Ah, seu Bertino? É, seu Bertino. O famoso Bertino. O Bertino é meu. Além de ser meu padrinho, é meu tio. É? É o que eu faço, né, pô? É. E ali embaixo, aquela casa azul lá? Aquela casa azul ali era a casa da minha mãe. Sua mãe? É, Lica. Ah, Lica. Fia de lá de Lau também, da mesma família que usou o Barro Duro. Fia de lá de Lau. Lica é... Fia de lá de Lau. É. Irmã de Jorge, Lelê, o Lica, é... Aí... É, Jorge. E aqui é o lugar que a galera toma sua cerveja. Aonde tá fechada? Tá fechada. Tá fechada que... E ali, naquele povo ali? Aquele povo ali, aí a gente tá no bar... Ali o pessoal tá na galera, não, não, não. No bar do Caiosson. Bar do Caiosson? É, do tipo. Ah, ia pra ser que modernizou então. Isso aqui é o que? Logo de frente ali, a gente tem ali a casa do... Do pai do Ivo. É lá, hein? É, eu vou mostrar aqui. Do pai do Ivo. Do pai do Ivo. É a casa da esquina lá, né? É. Tá certo. Aquela mancena tá boa. E essa rua aqui? Essa rua que desce? Essa rua aqui vai pra Rui Barbosa. Rui Barbosa? Rui, é Rui Barbosa. Venido a Rui Barbosa. Não. Tá ok. E tem um galera ali tomando a cerveja. Vamos mostrar mais aqui. Vamos andando aqui. Já está contando aqui a história aqui da... Fundação do Barro Duro, de 1940, com a família Ladilau e a família de Zé Boja. Aqui é a casa que você falou, né? Olha lá. Baja da Véa Maria. Foi uma das primeiras casas que foi fundada aqui dentro. Primeira casa foi essa aí. É. 1900 e quantos você falou? 1900 e caretas. É. Então o Barro Duro já tem 70 anos. É. 1970 e 70 anos. Tá certo. E aqui é a galera tomando a cerveja. Olha lá. Vamos passar a história aqui que a gente vai ver o que tem aqui. Tá vendo aqui com a... Opa, meu irmão. 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 Opa, meu irmão.